Pô, vou botar aqui. Cara, bagulho genial, mano. Pô, tipo assim, se a galera não se interessar de ver, aí é duro, mano. Mas eu achei maneiro. Calma aí, por que que tá mudo? Tá, cadro mudo, né? Esses dias alguém disse, e isso é uma forma bonita de dizer que a gente leu alguma coisa no Twitter, que 2020 foi o ano em que todo mundo que deveria fazer terapia fez um podcast. Isso é um pouco verdade. Em regra, as pessoas com a cabeça em ordem e com suas grandes... Cara, as imagens que ele coloca, é inacreditável. Grandes questões mais ou menos resolvidas não costumam ter essa urgência tão grande pra se expressarem em público. Se a gente olhar a história, a arte costuma ser feita por mentes inquietas, e isso pra dizer o mínimo. E gostemos ou não, o podcast é a expressão artística de 2021. Se todos os grupos de três amigos homens, um careca, um barbudo e um fã de rock que ainda não superou o fim da MTV, fossem pra terapia em vez de criar um podcast pra falar groselha, a internet de hoje em dia seria muitíssimo menos poluída. Mas eu acho que a surgência autoral que a gente tem de ser ouvidos é um negócio um pouco mais complexo que isso. E a pandemia escancarou a natureza expositiva a que quase todas as profissões estão submetidas hoje em dia. A gente tá vivendo num mundo em que a nossa dentista precisa dançar no TikTok, enquanto aponta pra nomes de procedimentos dentários extremamente complexos pra tentar conseguir alguns clientes. Hoje em dia não é só um cara branco com uma autoestima elevada que sente a necessidade real de ser visto e ser reconhecido. É todo mundo. Uma das poucas coisas que eu aprendi na faculdade e consigo guardar na minha cabeça até hoje é um livro. E ele se chama O Show do Eu, a Intimidade como Espetáculo, de uma antropóloga argentina chamada Paula Sibilha. Ela naturalmente fala um monte de coisas já um pouco ultrapassadas, tipo Second Life e Orkut. As pessoas nem sabem mais o que é isso. Mas tem ideias ali que fazem a gente pensar sobre uma das perguntas mais básicas da humanidade. Por que o Valdemar, hein? Quem sou eu? Ou melhor, formulando, o que eu entendo como sendo eu. Parece viajante e é um pouco, mas faz sentido. A forma como a gente constrói a nossa própria identidade não é só uma decisão individual. Tipo colar um pôster da Evrolavine no quarto porque agora você é roqueira. É uma construção histórica que vai mudando dependendo do contexto. Por exemplo, na Europa do século XIX, ela fala A ideia de eu estava muito associada a uma vida interior. É o que a Sibilha chama de homo privatus. Para um cara dessa época, o que moldava a identidade dele era alguma coisa tipo essência. Os pensamentos dele, os sentimentos e tudo o que ele vivia dentro da própria cabeça. Por exemplo, aquela crença na beleza interior, né? Ou então na ideia de que as aparências se enganam, que o que importa é o essencial que é invisível aos olhos. Todas essas crenças e esses valores já não são mais os nossos, né? Isso já tem algum tempo que está se transformando. E é por isso que as pessoas mais velhas, por exemplo, tinham o hábito de escrever diários. Pensa bem. Você enchia o diário? Alguém teve. Escrever um negócio sobre você mesmo, que vai ficar guardado na gaveta, se pá com um cadeado e que ninguém pode ler. Qual que é o sentido disso? Como é que você explica um troço desse pro seu primo que passa oito horas por dia fazendo live na Twitch? Nesse sentido, a grande revolução da nossa época tem a ver com identidade. Agora, sem fazer nenhuma metáfora, você é o que você posta. Eu falo isso aqui sem nenhum juízo de valor, não tem nenhuma crítica embutida. Eu não vou ser o tiozão que acha que as redes sociais têm que acabar e que bom mesmo era na época da carta. É o que é? A gente está tendo que aprender a lidar com isso. Alguns estão se dando bem, outros estão passando vergonha. Queimar pra chegar. Mas a humanidade sempre conviveu com pessoas mais ou menos ajustadas ao seu próprio tempo. Então nem isso é novidade. Fato é que as redes sociais estão mudando e fazendo a gente mudar. A maioria delas foi criada com a proposta de conectar pessoas a quem elas já conheciam ou agrupar elas por nichos de interesse. Mas agora, por exemplo, é impossível entrar no Twitter sem ser impactado por postagens de gente que a gente não segue. A natureza anárquica do TikTok é desenhada pra sugerir vídeos viciantes. E até o Instagram, que começou com gente postando o que almoçava, virou um celeiro de blogueira de maquiagem, picaretas do marketing digital e gente te incentivando a apostar teu dinheiro em futebol. Nesses dias eu estava vendo uns conteúdos de Influenciadores falando sobre como o legal era se desapegar das redes sociais e como os likes não deveriam ditar como a gente se vê. A mensagem é boa, mas me incomoda ela vir de gente que tem milhares de seguidores. O meu problema com a autoajuda, em geral, é que ela é escrita por pessoas de sucesso que dão palestras, escrevem livros e se eu estou consumindo a autoajuda, o mínimo que eu espero é que o autor seja capaz de se conectar com o meu fracasso. Todo mundo virou criador de conteúdo em 2021 porque a vida em 2021 é conteúdo. E qual que é a solução pra gente não surtar? A minha sugestão é povoar nossas próprias redes sociais com o melhor da nossa irrelevância. É uma espécie de volta às origens. Foto mal enquadrada, com flash, borda cafona, um prato de comida horrível aquilo que dava 3 likes e a gente ficava feliz. Caraca, muito verdade isso, mano. Ou você pode ir num psicólogo e contar como foi. Porra, mano. A galera mais nova não tem muita paciência pra ver isso, cara. Mas é uma reflexão maneira, cara. É muito doido isso, cara. O gulho é muito doido, mano. Mas é uma reflexão maneira, cara. E a forma como ele bota as imagens do Caralho é 4 é engraçada. O André é um gênio, mano. Ele trabalha no Manchester City, cara. Reflete aí, adolescente. Reflita. 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 Reflita.